Ai, Max, joga logo. Ah, não. Por quê? Olha que eu vou ganhar de novo, hein? Ai, você tá me cheirando a trapaça. Cheirando a quê? Que susto, Brisa. Há quanto tempo você tá aí? Cheguei agora. Como esse tal cheiro de trapaça? Ah, isso aí é modo de dizer. A Floki deve estar com umas cartas escondidas na manga. Ei, eu não tô não, tá? Sugar Cartadeira é meu passatempo favorito nos dias de chuva da fazenda. Eu também adoro. Posso jogar? Ai, que bom que eu encontrei vocês. Querem provar a gelatina da minha mãe? Ô, Brisa, eu tava quase ganhando. No meio do jogo. Ai, vovó, que cansaço. Puxa, como vocês demoraram. Ai, eu pensei que não iam chegar nunca. Olha aqui o peso, ó. E a Leucátia resolveu comprar a feira toda de uma vez. Hora de reclamar, lagarto preguiçoso. E leva essas compras direto pra cozinha. E não esquece a minha bolsinha. Põe aqui no dedinho. Mas que algazarra é essa no meu prédio? Quem permitiu isso? As crianças tão jogando cartas lá no pátio. Bem que podiam ter me convidado, né? Há quanto tempo que eu não jogo uma biribinha. Vai, vai, Zeca, vai. Vai, cê vai tirar, cê vai tirar. Foi? Não. Passe essa dama pra cá. Bate. Ah, não é possível. Essas duas só podem tá roubando. Tá me chamando de ladra. Socorro! Brisa, me bota no chão! Brisa, calma. O Zeca só tava brincando. É. Isso é uma proficação normal de quem perde um jogo. Ou três. Mas é verdade. Coloca ele no chão. Se você tem certeza. Vamos recomeçar o jogo. Vamos? Vamos. Estou dizendo, Leucádia. Essa minha filhada é muito talentosa. Fazer o Zeca levitar assim, sem ajuda. E tão jovem. Ela é muito abusada. Isso sim. Brisa! Já pra dentro! Ih, eu acho melhor transferir o jogo lá pra casa antes que sobra pra gente. Me ajuda aqui a guardar as cartas, pessoal. Ah, então foi aqui que você se meteu, né? A mamãe disse pra você me obedecer. Ai, disse nada. Você não manda de mim? Quietais. Quietais as duas. Brisa, eu já disse que eu não quero você exibindo seus poderes sem treinamento por aí. Pode atrair caçadores de bruxos. Caçadores de bruxos? Uau, que incrível. Isso existe? Existe, Brisa, existe. E são perigosíssimos. E, Leucádia, essa pirralha precisa ser domada. É muito convencida. Ou enviada para um colégio interno. Calma, Leucádia. Ela só precisa lapidar esse talento bruto como um diamante. Eu amei que a Brisa é um prodígio. Prodígio. Essa é a Bebezilda. Ela nem imagina os meus poderes. Se concentra, mãe. Não joga uma carta que ajude eles. Tá. É. Eu vou pegar esse três de copas aqui e vou baixar mais uma sequência. Boa, Flor. Se liga, mãe. Tem que prestar atenção na dupla adversária. Ai, foi mal, filho. Eu me distraí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma música porque eu me concentro melhor. Tá se achando só porque fez o pirralho levitar, né? Pois eu já fiz isso várias e várias vezes. E faço muito mais. Sério? O que mais? Me ensina. Eu posso abrir esse portal num piscar de olhos, por exemplo. Abri o portal. Deixa eu desar. Tá maluca? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?